Parabéns pra mim, Valerio. Então vamos. Vamos lá cantar parabéns, ó. Vamos lá cantar parabéns. Cantar parabéns. Cantar parabéns. Cantar parabéns. Cantar parabéns. Do pão sobrou só esse aqui. Vou botar no forno, vou botar no forno. Inteira? Não, só uma pontinha, vou botar aí dentro. Vai ligar a vela? Vamos, amor, lá. Vamos. Vamos lá cantar parabéns, tô chegando, ó, vem. Sorria, sorria. Entendeu, já bateu? Ele tá filmando. Ah, tá filmando. Agora fica parado. Não, não tem ficar com a cara ali. Vamos lá cantar parabéns, tia Bander. Fica rumo, olha, não vai ver se fosse. Aqui também. Olha, ali, olha, 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 fica filmando. Pera aí, os carão são muito largos, né? Tá bom? Não, os queridos. Ah, tá bom, não, não. Aproveite. Aproveite. Aparei, acende a minha vela. Ah, não. Aproveite. Oh, reflete. Ah, reflete. Ah, reflete. Aparei, acende a minha vela. Ah, não. Acende a minha vela, olha. Tem abaixo o fogo, depois... Porque se rala pra ele, né? Ele faz o trabalho depois. Nossa! Cadê o fotógrafo? Cadê? Não estraga, não estraga. Meu Deus! Ai, bonitinha. Ai, faz bem bonitinha, faz. Já parece ouvir que eu entrei. Parabéns pra você, minha santa querida, tanta felicidade, tanta felicidade, tanto felicidade, tanto felicidade, tanto felicidade, tanto felicidade, tanto felicidade, Viva Natalê! Aquilo que é pra vacanhar pra esse ano. De novo! Cada vez que eu come uma coisa, tem que cantar um parabéns, você deve ir roto, né?